E aí, Vi? Uhul! Oh, porro bruto! Uau! Começando a partir de agora, não saia daqui nem possui uma cocada. O programa é o tamanho de Man Romano. Exatualmente, doutor. Você pode participar e gravar sua mensagem. E também pelo meu zap zap. Oito cinco? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Meia nove duas vezes. Você vai conhecer o homem Carlos Alberto. Ele que se curou de amorróida com folha de urtiga. E até também você vai conhecer a emoção da história da mulher que enricou vendendo tapioca dentro de avião. E ainda hoje, também vocês não vão, vai ter um relato aqui de um idoso que só consegue derrotar ouvindo Justin Bieber. Jumento elétrico. Quem é mais desocupado? É barbeiro de índio? Mano, hein? Ou é suplante de vereador numa sexta-feira? Ah, mãe. Meu amigo, é suplante de vereador numa sexta-feira que não dá nem dez horas da manhã. O homem já quer que chegue o final do dia pra sair pra tomar onça. Ah, ia tão bem, homi. Chacaleta, dê um chute aí, um coche na bolacha do joelho de Felipe aqui. Ei, tá sumido. Ei! Minha prima era tão safada que na foto três por quatro ela só ficava de quatro. Ô mulher devassa, cruz credo. Começando, logo ligando, fazendo moído, lareado. Vamos ver o que pega a... Será, hein? Será, hein? Eu já tô aqui, viu? Ela tem um olho bem pequenininho, eu chamo ela de olho de tomada. E eu vou falar a palavra difícil. Tipo assim, dizendo, ah, eu vi uma pessoa chegou aqui nas 15, dizendo, sei lá, 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 sei lá. A pessoa também chegou aqui olhando assim, dizendo, sei lá, aí chamou a senhora de pândala. Triglicerides! Chamou também, disse que a senhora tinha chamado de triglicerides. Nifomania! Foi, chamou também. Nifomania, não foi? Filita! Filita? Filita! Filita! É o nome da tua avó! Filita! Vamos ver se ela sabe o que é essas palavras, não é? Exato, homem! Não sabe, não. Oi de tomada. Oi de tomada. Homem, 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 homem. Veja, é como puxar o arenda. É ser uns oi muito bonitinho. Alô? Ô, pô, Dona Vilma, tá tudo bem? Tô bem, e você? Quem é você? Ô, Dona Vilma, é o seguinte, Então, é porque eu queria falar com a senhora, eu tô ligando pra dizer o negócio da história que tá acontecendo, sabe? A história de quê? A senhora não ligou pra casa de um pessoal, ela ficou dizendo umas coisas com ela, soltei, 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 e a pessoa ficou meio assim. Eu não tô nem sabendo nem quem é, de onde é esse povo? Não foi a senhora que ligou pra lá, Dona Vilma? Não foi eu não, meu filho. Ô, então é o seguinte, quando ligaram pra casa dela, gente, soltei, 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 aí ela desquizou-me assim quando escutou, né? A senhora chamou ela de proboscido e paróquicito, né? Ô, meu Deus, não, meu filho, perdão, pelo menos não fui eu não. Ô. Eu não gosto dessas coisas não. Hum. Nem, 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 e nem, como é que eu vou escolher uma boa pessoa sem eu saber? Se eu conhecer? E foi muito pior, a senhora ainda chamou ela de implícita. Aí vai, não sei nem o que é isso. Pelo amor de Deus, não, perdão que eu não fiz isso não. Eu nem sabia, mas chamaram ela de substantivo, ó. Nem eu. E no final, ela disse que a senhora tinha ficado assim, toda assim mesmo, não sei o que, não sei o que, ainda chamou ela antes de derrubar, chamou ela de pós-nosta. Meu Deus, você nem que nome é esse, meu filho. Não foi eu não. Procure outro que não foi eu não. Se botaram meu nome, de covarda que são, que eu nem conheço os troços. Não, mas tá aí, tudo bom, Dona Vilma. Ela disse o pior mesmo. Foi quando a senhora chamou ela de pândega. Eu sei que eu não botei assim não, que eu não conheço nem cheio de nome. Por favor, esqueça que eu não sei isso não, não foi eu não. Eu tenho, eu sei muito bem o que fazer. É troca que o desocupado faz. É, mas Dona Vilma, quando a senhora mochou azulei, chamou ela de fugaz. A senhora tava querendo dizer o que, hein? E eu sei. E quando chamou ela de sumidade? Pior. Mas a senhora chegou a chamar ela de triglicerídeo? Não, não sei nem o que é isso. Mas Dona Vilma tá falando comigo, né? Uhum. Pois foi alguma bandida, alguma covarda que não tem o que fazer, então meu nome é Fuxico, é Fua. Mas não foi eu não. E quando ela ficou calada, que a senhora chamou ela de neurastênica, o que era isso aí, hein? E eu sei. E eu sei que aqui não tem isso não. É, porque aí só tem oito de tomada, né? Seu f***. Oito de tomada? A neurastênica. Eu não vou pegar no ovo, não. Lega, 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 lega. Eu me levei do final do João Félio, só dizia... Cala a boca! Estalou na área. O que é? Tu não tem o que fazer, não, é? Ei, quem é você, hein? Não, eu que perguntei, é você, meu filho, cria vergonha na sua cara. Ah, se mãe souber que cê tá esculambando o filho dela, viu? Ah, tá, r***. Tua mãe, tua mulher, se for casado, tu viado sem vergonha. Viado. Tua mãe é oito de tomada, né? Ah, coitada. Tu também tem oito de tomada? Caba tenha vergonha, Caba sem vergonha, tá descobrindo, eu vou descobrir quem é você, viu? Fale baixo comigo. Viu, seu cachorro, quem conversa de fala baixo comigo, Caba sem vergonha. Oito de tomada faz o fio terra, hein, tu? Olha! Hã? Alto lá, Caba Rui, viu? Alto lá! Ah, você tá falando com eletista, viu? Caba sem vergonha, eu tô perguntando quem é você. Eu não tenho culpa na justiça, não. Mas tem com oito de tomada. Alto lá, alto lá. Chefe, come. Chefe, mamãe, como é que se faz? Um leitão é poruruca. Mata o leitão, prepara ele, vai pro forno, ele vai pro forno. Quando ele estiver bem douradinho, aí bota cebola, bota, acrescenta, aí acrescentando, assim como é, uma farofa com farinha d'água, né? Aquela farinha cheia de caroço, que é a farinha d'água, aquela cheia de caroço, que é pro caboclo encher logo a boca pra tirar a gosto ali, é bom. Aí que é o leitão, a tururuca. O que é o leitão? O tururuca. A tururuca. Não seria a tururuca, não? A tururuca. Não basta ser cobre. O que você mais inveja na sua vizinha? Ah, moção, essa daí eu chego a ficar roxa, de tanta inveja, de tanta raiva. O que mais me inveja na bicha é vê-la fazendo as unhas na calçada, ouvindo funk. Não basta ser cobre. Chama, chama, chama na grande, papai! Alô, didi, alô, som, alô, didi, alô, som, som. Teste, vou esperar. Alô, alô, é da funerária, amigo? É, sim. Qual o preço de caixão que você tem aí, caixão simples, hein, amigo? Quem tá falando? É João. João? Sim, rapaz, tá querendo saber, assim, o preço, rapaz, do caixão, hein? Rapaz, nós temos de todo o preço, assim, você tem caixão de... Ou é melhor você vir olhando, eu tenho caixão até de 2.500 reais, como tem caixão também de 85 reais. Eu sei, mas tu tem caixão daquele menor, do pequenininho? Tem. Pequenininho tem, né? Tem. Rapaz, porque eu queria assim, do pequenininho, tu era muito apegado a ele. Vocês tem caixão pra sonhinho, tem? Tem. Quanto é, hein? Vem aqui, eu faço um precinho, aí entra, aproveita e bota tua mãe dentro. Mas, rapaz, então eu vou aí pegar esse caixão pro sonhinho. Vem a buscar, aí eu boto sua mãe dentro, aí a gente faz um pacote bem bonitinho, fica sua mãe de um lado e o sonho do outro. É, peraí, é o quê, homem? É, eu boto um sabugo no f*** dela, isso, tá bom. E aí, meu amigo, peraí, eu tô querendo lhe ajudar, tô querendo lhe dar dinheiro, tô querendo comprar um caixão pro sonhinho, você tem ou não tem um caixão pro sonhinho? Tem que ser vagabundo, rapaz, vai trabalhar, procurar o que fazer. Hã? Tipulação, fuleiragem é autorizada. O Fernando está no ar. Jornal do Carniça, oferecimento, geo excitante, cheguei meu viadinho. Neste dia em mil novecentos e noventa, né, dois nove, o telecópio, é, tem um acento no P, o telescópio espacial, espacial, o Brille, robô, é lançado para o espaço. Sou amante natureza, sou amante cinderal, é esse espaço sideral onde ficava esse telescópio, o Brille. Jornal do Carniça, o que? Que som, que som, que som é esse? Vamos aqui com o pop rock do Red Rock Chili Peppers. Red Rock Chili Peppers. Na música Snow, diz assim. O que que o cantor falou aí, hein? Ele disse, que achou lindo, mulher sem dentadura. Achatou! É o rindo! Que som, que som, que som é esse? Mas, ô, pegadinha, não para, é virado num penteio. É o seguinte, eu vou lhe dar, eu vou lhe dar agora, ei, Roberto Carlos, eu vou lhe dar agora. Qual o caso? Ele é macho, mas tão macho, que aquele povo bruto, mais grosso do que pano de passar toleta. Exatamente. Mais grosso do que pescoço de carreteiro, sabe? Será, hein? Mais grosso do que penteio de barrão. Aí, o povo chama ele de bambi, só para frescar, né? Não, é a mesma coisa de bambi. Vamos ver se ele pegar, vou lhe dar para trás, viu? Está pedindo as coordenadas, dizendo que ele é tipo um GPS. Eu estou perdido, eu quero saber a distância daqui para Dinamarca. Eita, muito louco. Como é que eu chego no Chile por dentro? O que é que ele não é bom demais? Homem. Oi? Alô, quem está falando? É, você está querendo falar com quem? Queria falar com o seu Otávio. Vou eu, meu amigo. Seu Otávio, eu estou ligando para o senhor, porque a gente está perdido aqui na estrada. Aí, eu estou ligando para o senhor, dá as coordenadas para a gente chegar na Nova Zelândia. Não. Oi? Não, não trabalho não com isso aí, não. Não, o senhor não trabalha com isso aí, com essas informações de GPS. A pessoa está perdida, liga para o senhor, o avião, o helicóptero aqui de carro mesmo. Ah, o senhor tem como dizer a distância daqui para Berlim? Não, não, eu não sei não. Eu não entendo isso aí, não. Oh. Aí, está contando que eu, 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 essas informações eu posso passar, é? É, aqui no Gogla. Não, não. Não trabalho com isso, não. A gente perdeu o que o senhor passasse essas informações. Pois eu não posso passar, que eu não sei. Eu não trabalho com essas informações, não. O senhor sabe a distância daqui para o Vaticano, não? Não. Oh. De jeito nenhum. E o senhor não sabe dizer nem quantos fotos o senhor tem daqui para Massachusetts, né? Estou sendo sincero, eu sou o dono da residência. O telefone é meu nome. Eu não cadachei esse nome. Eu não sei de nada de informação de quilometragem, né? A única quilometragem que eu entendo é daqui de onde eu morro para a cidade. Próximo. Senhor, o senhor está sendo sincero mesmo ou está mentindo para não dar informação? Eu não entendo nada disso aí, rapaz. Se eu soubesse, eu informava. Se eu tivesse sobrevido essas coisas aí, eu lhe dizia. Tá certo, mas o senhor está falando comigo, né? É. É que aqui no aplicativo está dizendo que tem outro nome, o senhor. Não. Aqui para mim tem dizendo Bambi. Ah, então assim, rapaz. Bambi! Quando faz assim pegar porque deve ser, velho, né? Exatamente, doutor. É desconfidencial. É, mas eu não vou mudar de novo porque eu estou perdido. Lega, 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 lega. Você não sabe, Barruto, chega na Casa Branca, né? É o Bambi, Bambi. Rapaz, não liga mais para cá, não, rapaz. Ei, cadê o Bambi, hein? Está no seu c**o, seu filho da c**o. Quais quilômetros daqui para ir, hein, Bambi? Ah, não é, toma no c**o, seu filho da c**o. Não liga mais para cá, não. Tu joga a pedra com a mão esquerda, Bambi? Ah, toma no seu c**o, rapaz. Bambi? Não liga mais para cá, não, por favor. Não liga mais, não. Então, Bambi, é com I ou com Y? Ah, toma no seu c**o. Tu faz selfie? Ah, toma no seu c**o. Não liga mais para cá, não, não. E o aplicativo que eu tenho aqui? Mete no seu c**o. É porque eu tenho com GPS aqui, que é o nome de Bambi. Mete no seu c**o, tudo isso, material que você tem aí. Não liga mais para cá, não, não. Seu filho da c**o. Rapaz, tu me dá informação direito e me respeita quem sou, meu homem. É, tu é um c**o. Quem é? Quem que está falando? Deixa de ser curioso e me diga onde é que está a Bambi. Está no c**o da sua mãe, seu filho da c**o do c**o. Ele anda pulando, Bambi. Vai tomar no seu c**o. Vai ligar para sua mãe, seu filho da c**o. Vai para c**o que pariu, c**o. Vai se ferrar, ó. E cadê Bambi, hein? Está na c**o que lhe pariu. Não faz de mãe, não. Está ouvindo? Ela está boa na c**o que lhe pariu? Não faz de mãe na minha frente, não. Estou endóido. E eu com isso? Vai se ferrar, vai para c**o que lhe pariu, viu? Eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com Bambi. Você vai falar sabe com quem? Com c**o. E asa da sua mãe, do seu pai, da c**o, da sua mulher, se ela dá p**o. Ah, eu sou o pai do seu filho. Você é um filho da p**o, da sua mulher p**o. Você é um pai tola, você é um côno. E tu é Bambi, né? Você é um filho da p**o. Eu já pedi para o seu filho da p**o. Vamos lá, rapaz. Tu ainda é da fila regada? Ah, está lá no seu c**o, do filho da p**o. Que isso, Bambi. Ah, dá fila regada. É o melhor de lá, não. Dicas de etiqueta. Peru, você que é pescador, mas é pura elegância. Como é que a pessoa deve se comportar na hora do arroto? O arroto, você não pode arrotar com muita força, que é falta de educação também. Aí o que você faz? Você tem que rincolher um pouco o arroto. Quer rincolher? Você não deixar o arroto sair de uma vez, porque senão vai fazer aquele barulho, cara. E tem gente que tem um arroto barulhento. Aí você tem que quebrar a força do arroto. Quebrar na barriga. E botar a mão na boca fechada. Sai, sai. Ele sai macio, que nem um ventre. Eu tenho um arroto alto. Aí o que eu faço? Faço, faço isso aí. Aí bota a mão fechada na boca. Mas se eu não fizer isso, ele sai com o barulho medeiro. Principalmente no meio das pessoas de Kratos, né, cara? Dicas de etiqueta. Zap Zap do Zão. Vamos agora escutar mais uma mensagem. Chegando aqui no Zap Zap, que é oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Ó, escutem o perigo do véio, seu marido. Tomar aquele jazuzinho. Olha aí o resultado. Não falei mais, Pantera, porque eu tô cansada. Meu marido botou pra futebol em mim, porra. Ele comprou um negócio aqui, uma vitamina, que eu não sei nem como é o nome dessa peste, desse negócio aqui. Menino, eu nunca vi roupa tão dura, não. Deu um tempo da peste pra baixar, menino. E quando baixava, era coisa de segundo. Que aí eu botava de novo. Eu quero de novo. Oxe, então toma, meu filho. Arrasa, cabe, estrague. Mandei mesmo. Ele botava pra gerar isso em mim mesmo. Moleque, esse futebol foi eu. Dessa vez, eu peguei merda. Dormia, me levantava, comia, deitava de novo, ele fazia vitamina pra mim. Quer que tu dê se eu tô mole? Eu tô mole, eu não quero mais não. Peguei bomba, peguei bomba. Cheia mesmo, cheia. Ai, Maria. Zap, zap, do moção. Picadinha, do moção. Mas uma pegadinha não para, é só que eu chego de grilo. Bora. Não, porque eu deu um beliscão com um alicate. Deve ter seu mofinho. Cuidado. Sabe que eu botei um prédio na unha? Era, deixei de ser, botei um abraço nos pés dele. Era, pedi um pimenta no sol. Deve ter seu mofinho. E o nóis não, menino? Alô. Ô, Patrinha, fala com o Luísa, por favor. Que eu liguei pra dar os parabéns dela. Obrigada. É, porque ela mesmo tá falando. Opa, Luísa. Meus parabéns. Meus parabéns, minha garganta. Êêêêêê. Meus parabéns, Luísa. Eu tô ligando porque você acaba de ganhar. O quê? Você, aqui são uma música, uma música alegre. Você está feliz porque ganhou. O quê que eu ganhei? Não, mas antes de responder, Luísa, você está feliz por ter ganhado? Sim. Mas é muito certo que eu ganhei. Dona Luísa, responda do fundo do coração. A senhora não sabia que ia ganhar, não? Sim. Deixa eu falar aqui. Sabia, não. Oi, Dona Luísa. Deus, parabéns para a senhora. Eu quero dizer que a senhora ganhou e nós estaremos enviando para a senhora, viu? E o que é isso? Um lindo macaco escroto para balançar a senhora numa rede e dar uma queda. Você tem a vergonha de sua cara, viu? Seu cara sem vergonha. Ah, respeite, Dona Luísa, que a senhora ganhou um prêmio, viu? Vai, vai, passou esse extrato para a tua mãe, vagabundo. E o prêmio? Marido de aluguel Marido de aluguel, preciso pintar minha parede e nunca fiz isso. Como começar? Eu vi, ó, para pintar uma parede é a coisa mais ralas, né? Mais ralas? Coisa simples. Você compra a tinta, pode ser a base d'água, pode ser a tinta óleo. Compre o pincel e só é passar na parede. A quantidade de tinta? Vamos supor, se for só um cômbido, né? Não entendi, o que é cômbido? Cômbido, só um quarto, só. Ah, um cômodo. Pois é, um cômodo, né? Pode ser tom sobre tom ou não? Não, pode ser assim beige. O antanço é... O antanço? O antanço é azul marinho, né? O antanço é amarelo, cor de gema, também. Canta aí, checante, bonito. Checante? Uma casa pintada de azul marinho. Não, mas tem assim azul. Marido de aluguel. Previsão do tempo. O tempo vai ficar parado enquanto não trocarem as pilhas do relógio. Clima. O clima ficou tenso depois que a mulher passou pano na casa e o marido chegou com sapato sujo de terra. Umidade. Muita umidade na regada de um pedreiro. Direção do vento. Vento quente, saindo do cano de escape do seu namorado. Cuidado que isso é bufa e pode queimar os cabelos da sua venta. Previsão do tempo. Parado da mão da moção. Signo de hoje. Gêmeos. O jardinheiro Zaque Efron, ouvindo pela Coqueiros FM de São Brown. A siga uma pastora adora de carro. Celana Gomes, ouvindo pela FM Clube. São gêmeos, meninos. Tira a gosto, light. Raiz de quanto com sal? Número para hoje. Trinta e dois. Para lembrar quantos quilômetros tem a estrada de barro que leva à Casa Branca. Anjo de hoje. São fiel. Esse anjo faz ligação a cobrar e ligação de trompa em travesse. No amor? Não basta ser solteiro. Tem que ser solto inteiro. Frase do tia. Não adianta ter o controle da situação se você perdeu as pilhas. Horóscopo da resenha é um oferecimento de Pitú. Viva a resenha e beba com moderação. Pegadinha do munção. E a maior delícia do país, já sabe? Acompanhando em casa, no taxi, no transporte alternativo, no ônibus, lote, no metrô, parado, no trânsito, no trabalho. Você pode ouvir também no trabalho, você está aqui trabalhando, bota aqui o seu fone de ouvido e vai ouvir no site. Oção.com.br Eu discutei tudo no site, os quadros, os programas, pegadinha, você ouve o programa ao vivo, a hora que você quiser. Exatamente. É o seguinte, eu vou ligar para a Maite. Maite? Ela é um pouco larga, chamam ela de corpo de sofá. É que nem não, né? Se ela pega, eu vou dizer que ela encomendou muita polva, fós, pavio, está me desconfiando que ela vai fazer alguma coisa. Vai explodir alguém. Até banal na dinamita, eu não meio. Lembrando, se tem uma camiseta minha com as frangas, olha lá na minha loja virtual. Loja do moção.com.br Maite, corpo de sofá, é uma monstra. Olha, é. É de quem, mulher? A voz funilha loja. Alô. Alô, Maite? Sim. Tudo bom, Maite? Quem é que está falando? Maite, eu sou o inspetor aqui do FBI e eu estou ligando para saber se a senhora tem experiência com essa quantidade de polva, pavio, fósforo que a senhora pediu. A senhora já tem experiência com esse material? Não, mas eu não pedi esse material, não. Ah, porque é o seguinte, como esse pedido de polva é muito grande, o departamento está desconfiado que tem alguma coisa por trás. Não, porque eu não fiz esse pedido, nem essa reserva, nem esse resiste, eu nunca vendi nem isso na minha vida. Mas, dona Maite, a senhora tem experiência com explosivos? Não, pior. Eu não sei nem do que se trata, eu estou voando aí na sua conversa, eu não sei de nada disso aí. Mas, a senhora comprou esses explosivos, essa dinamite, para que mesmo, hein? Eu não comprei, eu não comprei. Se tem uma compra aí no meu nome, não foi eu que fiz. Eu não sei nem quem é que vende isso, nem aonde é que vende. Se aí tiver meu nome, você pode cancelar, que eu não pedi nenhum. Pois tá aqui, quer que eu leia? Leia. Tá aqui, ó, pedido de granada explosiva para manter mais conhecido na redondeza como corpo de sofá. Né, senhora, né? É, eu acho que você está passando um troto, a pessoa é errada, porque eu nem apelitei, nunca comprei isso aí. Ou você está passando um troto passado para você, que pena, que o seu telefone vai ficar aqui na Bina, e eu vou saber quem é que está ligando, quem é que está falando, aí eu vou saber bem direitinho. Mas corpo de sofá, não mora aí? Não, pode ser que mora na ***. Mamãe, se ele ficar na Bina o telefone dele, como é que ele vai fazer as outras pegadinhas? Eu tenho uma pessoa querendo explodir, é perigoso, pão, vras, o que for. Exatamente, principalmente num dia de sol quente. Eu quero melhor voltar aqui no... Não, né? Liga, 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 liga. É, é, é. Pegou a corpo de sofá. Olha, homem, 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 Já ligou. Alô? Alô, não, diga assim, da residência de corpo de sofá, tem que assentar em cima dela? Ah, meu amor, isso aí não é resposta, não. De onde é você? Eu sou de mamãe. Cadê corpo de sofá? Tá na casa da p**** que me pariu. Respeito comigo, viu? Não, o senhor quer pra ter respeito comigo, viu? Você tá falando com o suplente do carimbador, chefe. Não, após de onde é você? Ah, tá todo mundo sabendo onde eu sou, depois vai pedir meu telefone, perguntar o tamanho do meu pé, se eu durmo nu. Meu senhor, eu tenho mais a respeito, eu quero saber de onde é o senhor pra eu ligar pra polícia agora. Eu não ligo não. Vou ligar pra polícia agora. Não, por favor, ligo não. Não, eu vou ligar agora pra polícia, eu quero saber de onde é você, de onde é você. Eu só digo se você não ligar pra polícia. Vou ligar agora pra polícia, pra me pegar, pra saber onde é esse corpo de... Peraí! Você tá dizendo que vai ligar pra polícia, mas fica ligando pra mim que eu sou casado, né? Não, o senhor pode ser casado, pode ser amancebado, pode ser corno, pode ser viado. Viado não. Pois, pois, você pode ser o que você for agora, só que você me faltou com respeito, viu? Eu mesmo não, foi até a senhora que ligou pra mim. Quem foi que ligou pra você? Quem é que sabia seu número? Eu tava cuidando do meu serviço, quando você ligou aqui pra casa, acaba sem vergonha. Não, eu não disse nada, eu só perguntei pro corpo de sofá. Quem é corpo de sofá? Corpo de sofá é sua mãe, sua mulher, seu pai, a p*** que me pariu, caba sem vergonha. Minha senhora, eu vou dizer a maitei que você não tem educação, viu? A educação minha tá debaixo do seu p***, seu filho de r***. Minha senhora, eu sou evangélico, o que é isso? O senhor pode ser sabuquete, o senhor pode ser um corno. O senhor não tem nada de avanje, acaba que o senhor muito é corno, viado, sem vergonha. Deixou sem vergonha mesmo. Ai, p***, agora se o senhor me gaber esse telefone aqui, o senhor vai receber uma cadeia. Que eu peguei o seu número aqui no meu telefone. Ó, pode esperar que a polícia vai chegar já aí, viu? Eu, 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 apague meu número, eu não vou lhe dar mais não. Apago de jeito nenhum, não apago. E nem ligue mais pra cá não, eu vou pegar você na sua casa, acaba sem vergonha. Minha senhora, eu pedi de amigo, apaga aí, vai. Não apago, acaba sem vergonha, acaba sem vergonha, irresponsável. Eita, nem parece que ontem a senhora tava doida pra me dar um cheiro. Tenha vergonha, cachorro, cachorro sem vergonha. Nunca mais eu ligo pra senhora, eu me arrependi profundamente. Ó, então aqui o número, o seu número tá aqui, viu? Agora eu vou me ligar pra polícia pra me pegar você na sua casa. Amor, faça isso comigo não, cadê teu coração, bebê? Meu coração tá no seu c... no inferno, no inferno. Aonde? No inferno. Nunca mais eu vou na sua casa de meia-noite, apague meu número aí, vai. Não apago, você vai pro inferno, seu filho de... É isso, bebê. Inítulo 11 Bebe, uma palada bonita, bebê. Eita, gente. 會 rimando. Vai, 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 vai. Ré do... Páscoa, 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 páscoa.